MÚSICA Ha! Tá piscando, man! E aí, galera, bom dia! Bom dia! Chove na capital baiana! E quando chove na capital baiana, os buracos aparecem! E as rodas 20 do fúzio estão todas fodidas! Bom dia, povo! Beleza? Vou aqui pro galpão mais uma vez. Tá começando a ficar chato, né, velho? Toda hora é a mesma coisa, mas... Já já teremos novidades aí. A novidade de hoje aqui, ó, galera, ó. Chegou a minha mosquinha branca aqui, ó. O CD original do Ômega. Tamo indo lá pro galpão fazer o teste. Vamos ver se vai funcionar. Daqui a pouquinho a gente se fala aí. Abraço!